Muita gente fica nessa de, porra, não, trabalha sofrimento mesmo, impossível trabalhar com o que gosta e tal, ou quem começa a trabalhar buscando o propósito, acaba falando, porra, mas eu não encontrei, tá sempre em busca, em busca, em busca, em busca, em busca, e se esquece de viver o momento presente, fazendo aquilo que já tá fazendo sentido, já tá gostando, mas é porque confunde que trabalhar com o que ama não quer dizer que você vai trabalhar com o que gosta o tempo todo, ou só fazer o que gosta, não é isso. Isso daí é ilusão, achar que só vai fazer o que gosta, porque todo projeto que você imagine fazer, por mais conectado que esteja com o seu propósito, com o seu Ikigai, com aquilo que faz sentido pra você, com as suas paixões, com aquilo que faz seu coração brilhar mais forte, bater mais forte, sempre vai ter merda pra fazer, sempre vai ter coisa chata, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter dúvida, sempre vai ter perrengue, sempre vai ter questionamento. Vamos pegar meu exemplo, eu hoje acredito que o meu projeto tá 100% conectado com a minha razão de existir, o meu Ikigai. Hoje eu ajudo a galera a se reencontrar, a desenhar uma vida muito mais alinhada com aquilo que é importante pra cada um, com seus valores, e isso passa muito por trabalho, por criação de novos hábitos, por produtividade, por ter mais liberdade, por isso eu falo muito de criar um negócio online, mas tem partes desse meu trabalho que são chatas pra caramba. Por exemplo, fazer toda a parte administrativa, financeira da minha empresa, isso é uma coisa que não conecta comigo, não é uma paixão minha, olhar pra números e organizar métricas. Tem uma parte de tráfego que é importante, fundamental, e também eu não curto fazer, porque é muita análise detalhada, analítica, uma habilidade que não é a minha praia. E aí, o que eu faço com essas frentes que ou são chatas, ou são burocráticas, ou eu não fico muito confortável? Ou eu terceirizo, ou delego, ou eu trago parceiros que entendam muito mais que eu, ou eu contrato pessoas pra minha equipe. Eu sempre busco trazer pessoas complementares e melhores no que eu faço, principalmente naquelas áreas que eu não tenho tanto prazer fazendo. Então, trabalhar com assistentes virtuais pra me ajudar com partes burocráticas, ter hoje o meu sócio, parceiro, que cuida da frente de tráfego e me ajuda muito com estratégia, copywriting, outras coisas que eu também preciso de ajuda. Além disso, vão ter momentos onde eu vou receber críticas de haters falando pô, o que você tá falando? Tá falando merda. Vão ter momentos que eu vou fazer um lançamento, ou vou ter um período de vendas ali que vai ser abaixo da expectativa e eu vou sofrer, vou me frustrar, né? Porque criar expectativas é uma merda, e eu ainda crio bastante. E aí, porra, sinto a dor ali. Vão ter momentos que eu vou lançar um produto que não vai dar certo, que eu vou fracassar. Vão ter momentos que eu vou discutir com as pessoas da minha equipe, e isso vai me deixar mal. Então vai ter muita merda no caminho. Não vai ser um caminho apenas de prazer, ou fazendo o que eu gosto, ou estando na natureza todo dia, ou indo pra praia, laptop de frente pro mar. Não é isso, vai ter isso também, porque a liberdade é um dos meus valores principais e eu tento desenhar a minha vida, o meu trabalho, a minha rotina, o meu dia a dia, trazendo o máximo de momentos de prazer como esse. Não quer dizer que vai ser prazer o tempo todo. Isso sim é ilusão. E aí, quando você busca isso, tiro no pé, tá fudido. Você vai ficar eternamente insatisfeito. Você vai estar sempre ali com sede. E você esquece, às vezes, de entender que a água tá aqui na sua frente, você vai dar goles, né? E às vezes a garrafa vai acabar, você vai ter que ir ali na cachoeira, encher mais um pouco. Isso é cíclico. Tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar. Tudo é impermanente. E quando você busca a permanência do prazer, você entra num ciclo, que eu falo que a esteira é hedonista. Você tá sempre buscando mais prazer, você fica viciado no desejo de desejar e tá sempre na falta, tá sempre na escassez. Então, isso daí foi um insight que a gente teve aqui nesse lugar maravilhoso, que eu acredito que possa confundir muita gente. Me confundiu, né? Numa época que eu tava buscando essa perfeição inexistente. Confunde a Thaís também nessa troca que a gente tá fazendo aqui, né? Porque ela se questionou, né? Falando, porra, será que hoje o meu projeto é o meu propósito? E aí a gente, analisando, viu que, porra, o projeto dela é perfeito em relação ao Ikigai dela. Mas ela achar que ter momentos de tarefas onde ela não sinta prazer bota em questão esse olhar dela, eu falei, porra, outras pessoas com certeza devem sentir, pensar, se questionar. Então, busque sempre o máximo de alinhamento com o seu propósito, autoconhecimento, entender o que te motiva, quais são os seus combustíveis, entender de verdade, né, o que que une aí o que você ama fazer, o que você faz bem, seus talentos, seus dons, o que o mundo precisa, né, você entender como que você pode contribuir pro próximo, gerar valor, e como que você pode ganhar dinheiro com isso, porque tem que ser sustentável, né? Senão você pode ter projetos também filantrópicos, né, simplesmente ajudar, mas você não vai viver disso, você vai ter que ter uma renda, né, pra conseguir patrocinar o seu estilo de vida ideal aí, o que você tá buscando, tá bom? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha gerado valor. Se você curtiu, manda esse vídeo aí em vários grupos do WhatsApp, isso me ajuda pra caramba pra levar minha palavra, levar aí o que eu venho trabalhando, essa mensagem aí pra mais pessoas. Sem dúvida isso pode gerar, né, uma sementinha de transformação de valor na vida delas, tá? Dá o seu like, se tiver pergunta bota aí no comentário, e também se quiser ajuda pra esses questionamentos e pra encontrar um caminho mais sustentável aí de carreira. Eu falo muito de demitir o seu chefe com segurança pra você viver com mais liberdade e viver um projeto aí conectado com o seu propósito. Dá uma olhada nos formatos de transformação, porque tem um monte de coisa legal aí, de programas, cursos, mentorias, tá? Tô à disposição pra te ajudar. Vamos que vamos! Música Música